Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Alergia por doenças respiratórias atinge 67% da população da América Latina. Hemocentro tem o pior índice de comparecimento em 5 anos. Mais de 60% dos contribuintes de Santarém ainda não declararam imposto de renda. Alunos em tratamento de saúde continuam estudos dentro do hospital. SAMU revela prejuízos causados pelos trotes. Pará é um dos destinos preferidos de quem viaja à Amazônia. E no quadro de direitos de hoje vamos falar sobre as leis das terceirizações. Hoje é quarta-feira, 15 de abril e Nazaré Notícias já está no ar. Neste período chuvoso aumentam os casos de doenças respiratórias. Entre elas, as alergias. Dados revelam que cerca de 67% das pessoas na América Latina possuem algum tipo de alergia. Por este motivo, aqui no Brasil, do dia 13 ao dia 19 de abril, acontece a Semana Mundial de Alerta à População sobre as Alergias Respiratórias. Espirros, nariz e garganta inflamada, irritação nos olhos, são alguns sintomas que aparecem quando a pessoa está com algum quadro clínico alérgico e que muitas vezes são confundidos com a gripe. Esta médica explica a diferença entre a gripe e a alergia respiratória. A diferença é que o paciente que apresenta um quadro de rinite por vírus, que é a gripe ou o resfriado, ele vai apresentar esses sintomas por um período curto, uma semana no máximo. Isso não vai acometê-lo todo mês. A rinite alérgica já é o contrário. O paciente já apresenta esses sintomas por um número maior de dias e com mais frequência. Então, ele vai ver que ele passa três, quatro, um ano apresentando esses sintomas pelo menos quatro vezes por semana. Em um mês ou com uma frequência maior. Então, a diferença é essa. De acordo com a médica, as doenças alérgicas mais comuns são a asma e a rinite, e que afeta a grande parte da população. A Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia estima que 30% da população tem alergia, principalmente a rinite alérgica, que é uma das manifestações mais comuns da alergia. Minha rinite, a minha é com frio, se eu entro em um lugar muito frio, eu congestiono rapidinho, né? Fico só respirando pela boca. Tenho problema de rinite. Olha, eu sinto coceira. Sinto problema no ouvido que inframa quando está em crise. Tudo isso assim. A rinite alérgica, em um estado avançado, pode se transformar em asma. A doença não tem cura, porém tem controle com o tratamento adequado. Porque é importante que esse diagnóstico seja adequado, que esse tratamento seja o mais precoce possível, para que ele possa fazer o controle dessa sua doença. Se for alérgica, é uma doença que tem controle. Apesar de não ter cura, mas tem um controle adequado e esses pacientes têm um retorno da sua qualidade de vida. Porque é uma doença que cursa com um prejuízo importante da qualidade de vida do paciente. Em épocas de chuva, a incidência de alergia é maior por conta do clima na região. E a melhor forma de fazer a prevenção é manter o controle do ambiente. É muito importante o controle intradomiciliar. As pessoas às vezes pensam que é a rua que não está asfaltada, que está muito empoeirada. Mas, na verdade, o que tem uma implicância maior é esse controle de dentro da casa da pessoa. Principalmente do quarto, ou mais especificamente do colchão, do travesseiro. Então, esses locais, o colchão, o travesseiro, eles são os locais onde a proliferação de ácaro, de fungos, que são os principais causadores dessa doença, eles vão estar ali. E esse indivíduo vai estar todos os dias, pelo menos um terço do seu dia, no mínimo seis horas de sono, que as pessoas têm comumente, exposto a esses fatores desencadeantes. E falando em saúde, nos últimos cinco anos, o Hemocentro de Altamira, no sudeste do Pará, tem sofrido com a queda no número de doadores. A falta de sangue preocupa, na verdade, preocupa o órgão e que faz um apelo à comunidade local. A sala está vazia. Só na manhã desta quarta-feira, um doador procurou o órgão. A assistente social do Hemopa diz que a quantidade de doadores que passam por aqui não é mais como antes. De 2012 a 2013, eram cerca de 20 doadores por dia. Já este ano, a frequência de doadores não passa de quatro. O que preocupa muito o Hemocentro, que diariamente recebe solicitação de bolsas de sangue para pacientes dos hospitais da região. Hoje nós tivemos só um doador, nós pedimos a todos aqueles, a gente solicita a todos aqueles que compareçam aqui conosco, aqueles que se sintam saudáveis, que estejam aptos a ser um doador. E aqueles que nunca foram também um doador de sangue, que tenham dúvidas, que venham aqui conosco, que nós vamos esclarecer todas as dúvidas, venham salvar vidas, vamos fazer esse ato de solidariedade. O estoque está vazio. Os tipos de sangue AB e B negativo estão entre os mais solicitados e atualmente em falta. Durante o mês de março, foram 379 doadores. Destes, somente 326 foram aprovados nos testes feitos antes. Ou seja, 53 bolsas tiveram que ser dispensadas, o que é uma perda para o órgão que precisa do sangue do doador. Que compareçam até aqui conosco, que não acreditem nos mitos, que venham aqui se informar a respeito da doação, o que é que é preciso para ser o doador pela primeira vez e quem já é doador, que está ausente, que compareça até aqui conosco. Hoje pela manhã aconteceram protestos de diversas categorias aqui em Belém. As centrais sindicais se mobilizaram pelo Dia Nacional de Paralisações para combater o projeto de lei que permite a terceirização e as medidas provisórias que retiram direitos dos trabalhadores, como o seguro-desemprego e a pensão por morte. O projeto deverá ser votado amanhã, às 14 horas, durante sessão extraordinária na Câmara dos Deputados. E para entendermos a polêmica acerca da lei das terceirizações, hoje no quadro de direitos, o advogado Paulo Barradas conversa sobre este assunto com Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Eu lembro que você pode participar da nossa entrevista. Basta enviar sua pergunta através do 40069211. O doutor Paulo Barradas está aqui comigo para esclarecer todas as dúvidas. Doutor Paulo, a gente está vendo aí hoje, quem está andando pelas ruas de Belém, muitas manifestações, as pessoas estão nas ruas contra essa chamada lei das terceirizações. Essa lei também está há cerca de 10 anos na Câmara dos Deputados e pelo menos desde 2011 já vem sendo discutida de forma mais intensiva. Primeiro, o que é essa terceirização desses serviços? É verdade. Na verdade, quem está tentando andar em Belém, porque o centro da cidade está impraticável, o poder público ainda não sabe lidar com manifestações, ele simplesmente abandona a população que fica sem poder cumprir seus compromissos, mas enfim, bem feito para a gente que não sabe votar. A lei das terceirizações que está em trâmite no Congresso, e há muito tempo vem sendo discutida, ela prevê que a empresa possa terceirizar as suas atividades fins. Hoje é possível terceirizar, mas as atividades meio, ou seja, vamos dizer que a minha empresa é uma empresa que vende algum tipo de serviço, por exemplo, é uma escola. Eu posso contratar uma empresa para me prestar serviço de vigilância e de limpeza, porque é atividade meio, mas a atividade fim, os professores, os educadores, os pedagogos, enfim, todo o pessoal que vai trabalhar efetivamente prestando serviço de educação, no exemplo que eu dei, esses não podem ser contratados. E é isso que este projeto tenta alterar a lei, o legislador pátrio, o legislador brasileiro, nossos representantes, pelo menos deveriam ser, eles começam a discutir, e já com grande simpatia ao tema, dizendo que a atividade fim da empresa também, se for modificada a lei, poderá ser terceirizada. Assim, eu vou poder criar, por exemplo, eu vou criar uma empresa que tenha uma determinada atividade fim, uma empresa jornalística. Eu posso não ter nenhum jornalista no meu quadro funcional, porque eu não preciso nem ter funcionários ou empregados na minha empresa. Eu simplesmente os contrato de uma outra empresa que é especialista em fornecer mão de obra, uma agência de empregos, como existe hoje agências de empregados domésticos, agências de outros tipos de empregado. E aí, eu vou lá e eu preciso de tantos jornalistas e contrato esta empresa que vai me oferecer tantos jornalistas. Isto modifica a relação de emprego e é um excelente negócio para o empregador. Agora, doutor Paulo, o senhor mencionou uma dessas grandes polêmicas. A lei, ela envolve pelo menos quatro, né? A questão das atividades fim, como a gente já mencionou, mas também as obrigações trabalhistas, que elas passam a ser de responsabilidade somente da empresa terceirizada. Quer dizer, o empregador, ele se isenta disso. Exato. Não há mais a relação entre o patrão e o empregado. A relação vai ser de empresa para empresa. Quem vai ser o patrão do empregado é o dono da empresa que presta o serviço. Então, aquela empresa onde eu vou estar trabalhando, eu não vou ter contato com o meu patrão. Por isso, não vou poder discutir as condições de trabalho, não vou poder discutir as condições que vão melhorar a execução desse serviço ou a venda deste produto, porque quem vai estar lá não é o meu patrão, é alguém que contratou o meu patrão para que ele oferecesse esse serviço. Isto palperiza, isto empobrece as relações de trabalho e quero crer também, isso ainda não está sendo discutido, que empobrece o produto final da empresa, porque quem está lá na empresa trabalhando não tem nenhuma responsabilidade com aquela empresa, e sim com a sua empresa, que é a empregadora. Então, é assim, chegou na hora, acabou o tempo do meu serviço, acabou o meu serviço, eu não quero saber se tem mais gente para atender, se não tem, eu sou pago para fazer aquilo e acabou, eu não tenho por que vestir a blusa da empresa, eu não tenho por que ser fiel à marca, eu estou ali vendendo o meu serviço por um período determinado e só, nada além disso. Acredito que os empresários ainda não perceberam este lado, mas que é uma modificação que fatalmente virá. E justamente, no lado dos empresários, eles defendem, por exemplo, que essa lei vai aumentar a formalização do trabalho e também vai criar mais vagas dentro das empresas. É, pode até criar mais vagas, mas umas vagas com salários piores, vagas com condições piores, porque a empresa não vai ter mais a relação trabalhista com o empregado, a empresa que presta o serviço. Quem vai ter, a empresa que presta aquela atividade, enfim, quem vai ter a relação trabalhista é a agência de empregos. E aí eu vou discutir com o meu patrão as condições do meu trabalho. O meu patrão que não está lá no dia a dia, que não está vendo o que acontece, que vai virar muitas vezes para mim e vai dizer, não, isso que você está falando não acontece, isto aí é a invenção sua, porque ele não acompanha diariamente o trabalho. Ou seja, por mais que se aumentem algumas vagas de emprego, certamente serão empregos piores, serão subempregos, serão empregos sem as garantias que as categorias dispõem hoje, porque o sindicato dos trabalhadores hoje, de cada categoria, discute com o sindicato dos patrões de cada categoria e ali acertam a relação de emprego, isso vai deixar de existir. Logo, a parte mais vulnerável, que é o empregado, vai ficar mais vulnerável ainda, graças aos nossos representantes no Congresso. Quando a gente fala dessas discussões dos sindicatos, eles estão nas ruas para protestar justamente porque também eles acreditam que esse trabalhador terceirizado, ele tem mais rotatividade no mercado de trabalho, ou seja, mais facilmente ele entra ou sai de uma empresa. O emprego dele não se torna algo mais fixo por um tempo mais prolongado. É, isso é um dos aspectos que fatalmente virá do empobrecimento, da pauperização da relação de trabalho. O empregado, ele não tem nenhuma identidade pessoal com o serviço prestado. Ele simplesmente é vinculado a uma agência de empregos que, se ele quiser, o emprego aquele e só tem isso a oferecer. Se ele não quiser, ele pode ir embora porque tem cinco ou mais querendo a vaga dele. Isto vai ser, evidentemente, uma forma muito mais simples do capital poder abrir longa vantagem, longa margem de vantagem sobre o trabalho. Perde o trabalho, ganha o capital e, na verdade, alguns poucos que são os empresários vão se beneficiar em detrimento do prejuízo de muitos que são os trabalhadores. Agora, doutor Paulo, o Roberto de Ananindeu, ele ligou para a gente e quer saber, nesse sentido, como ficam as leis trabalhistas, né? O Brasil lutou tanto por essa situação e agora como é que fica, justamente, então, o quadro, a situação do empregador, na verdade, do trabalhador? Legal, Roberto. Muito boa a sua pergunta. As leis servem para proteger o trabalho e para proteger este vínculo que é tão importante, tanto para o empresário que vive disso quanto para o empregado, para o empregado, o trabalhador que vai viver disso também. Mas o que o legislador quer mudar é exatamente a lei. Quer dizer, aquilo que até então era garantia, deixa de ser garantia. Aquilo que até então protegia a parte mais frágil, deixa de proteger a parte mais frágil. E é esta a gravidade da discussão que está se travando no Congresso Nacional e que tem passado, por enquanto, por onde tem sido discutida, tem sido aprovada a matéria, ainda com alguma resistência, mas a ideia é que parece que os empresários, os empregadores, têm mais representantes no Congresso Nacional do que os trabalhadores. Quem trabalha, parece que menos gente trabalha e mais gente é empresário. Na verdade, o trabalhador que é em maior número, ele elege pouco os seus representantes. Ele elege mais gente que tenha afinidade com o seu patrão do que com ele. Aí acaba acontecendo isso, modifica a lei, modificam as garantias e as relações vão se empobrecendo, vão ficando piores. Doutor Paulo, o Luiz aqui de Belém também ligou para a gente. Ele está dizendo que ele é funcionário de uma empresa terceirizada. Ele sofreu um acidente. Nesse caso, quem se responsabiliza por ele? É a empresa onde ele presta o serviço ou é a empresa onde ele foi empregado a terceirizada no caso? Perfeitamente. Se o acidente foi em função do seu trabalho, ele sofreu um acidente de trabalho e quem se responsabiliza por ele é quem ele tem o vínculo trabalhista. É a agência de empregos, no caso dele. Esta empresa que está tomando o trabalho dele, por fim, não tem nenhum vínculo com ele. Tem vínculo com a empresa dele. Ou seja, entre ele e a empresa que ele efetivamente presta serviço, há uma interposta pessoa que é a agência de empregos. Essa, responsável pelo vínculo trabalhista com o Luiz. Agora, quando a gente fala da tramitação de toda essa situação da lei das terceirizações, ela nesse momento está na Câmara dos Deputados, vai começar a ser votada novamente amanhã. Como é que é esse processo? Estamos em discussão ainda na Câmara dos Deputados. Teremos um período de 40 dias para discutir essa matéria. E ao final dessa discussão, onde vai se apurar, onde vão aparecer propostas, o projeto final da Câmara vai ser votado. Votado na Câmara, e aí eu lembro que a Câmara concentra os representantes da população. Terminado o projeto, quando a Câmara chegar na conclusão do que ela quer, envia o projeto ao Senado. O Senado já são os representantes dos Estados e não da população que vota, do eleitor. Aí o Senado, então, passa a discutir que, eventualmente, poderá alterar o projeto. Se alterar aquilo que foi decidido na Câmara, volta, então, para a Câmara para avaliar essas alterações. E depois desse processo, vai a sanção da Presidência da República, que pode aprovar publicando tudo sem discutir nada, pode vetar tudo ou pode vetar parcialmente. Em caso de veto, o veto volta a ser discutido pelo Congresso e aí pode ser derrubado. Agora, o que a gente lamenta, doutor Paulo, é nas ruas. Mas a população tem que ir se manifestar, acabando prejudicando outras pessoas por uma situação tão polêmica no país. É verdade. Quando o eleitor é obrigado a largar todos os seus afazeres pelo eleitor, teoricamente é trabalhador, não é desocupado, não. Quando ele tem que largar tudo o que ele tem que fazer para ir protestar diretamente pelo seu direito na rua, é porque quem deveria estar protegendo e representando esse trabalhador, não está representando ele, está na hora de a gente começar a repensar o nosso sistema, porque parece que o resultado está mostrando que não está dando muito certo, não. Está certo, doutor Paulo. Obrigada pela sua presença aqui dentro do Nazaré Notícias. Eu lembro que se você tiver dúvidas, quiser ligar para a gente, basta ligar para o 40 06 9211. Você também pode sugerir temas para as nossas entrevistas. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E os protestos deste Dia Nacional de Paralisações atingiu também a rede bancária. Cerca de 8 mil funcionários públicos e privados das cerca de 500 agências de todo o Estado do Pará aderiram à paralisação das atividades. Eles fizeram uma caminhada até a frente do Centro Integrado de Governo na Avenida Nazaré. Os professores da Universidade Federal também suspenderam as aulas. Diversos canteiros de obras da região metropolitana de Belém amanheceram com as atividades paralisadas. Os professores em greve realizaram um ato público em frente à Praça da República e amanhã os funcionários dos supermercados também farão uma paralisação em todas as lojas e magazines. Os supermercados estarão fechados a partir das 6 horas por tempo indeterminado. E agora vamos falar de economia. Em Santarém, no oeste do Pará, mais de 60% dos contribuintes ainda não declararam imposto de renda. 35% das declarações foram entregues à Receita Federal. A Receita Federal de Santarém informou que apenas 35% das 83 mil declarações foram entregues. Ainda segundo a Receita, pouco mais de 29 mil contribuintes de Santarém entregaram imposto de renda de pessoa física, o que corresponde a quase 40% do esperado. O prazo para o envio das informações sobre o imposto de renda termina no dia 30 de abril. A multa por atraso no prazo de entrega é de 1% ao mês. E a Receita Federal alerta que aproximadamente 300 mil contribuintes no Pará até agora não fizeram a declaração do imposto de renda da pessoa física 2015. Das 619.170 que são esperadas, 220.821 já fizeram até a última segunda-feira. O prazo termina no dia 30 de abril e quem não declarar o imposto de renda até este prazo, que não é prorrogável, terá que pagar uma multa de R$ 165,74 acrescidos de taxas e juros. A desembargadora Gleide Pereira de Moura determinou na manhã desta terça-feira que todos os professores em greve no Pará devem voltar ao trabalho em 24 horas. A decisão ainda proíbe a categoria de protestar interditando ruas e espaços públicos. Em caso de descumprimento, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará poderá sofrer multa em R$ 20 mil por dia. O Sintep informa através das redes sociais que a greve está pautada em reivindicações inquestionáveis de ilegalidades praticadas e assumidas pelo próprio Estado e que o Sindicato vai recorrer da decisão judicial. Ainda em Altamira, os professores em greve fizeram um manifesto em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Educação. Eles pedem a reforma das escolas estaduais e melhores condições de trabalho para a categoria, principalmente para os professores do sistema modular. O ponto de partida dos professores e alunos foi da Escola Polivalente. É mais uma atividade da nossa agenda de greve e, dessa vez, com os alunos e também com os professores e alunos do Brasil Novo. É uma cidade vizinha de Altamira que padece os mesmos problemas daqui. E nunca é demais sair das ruas, nunca é demais dizer para a sociedade o motivo da nossa greve. E nunca é demais dizer também que o governador, até agora, não deu nenhuma proposta concreta de melhoria na qualidade da educação e para as nossas demandas. Nilson é professor na Escola Estadual de Brasil Novo, que também aderiu à greve. Nós mostramos aqui no Cidade Livre a situação da escola que se encontra em estado precário e sem condições de abrigar alunos e professores. E o Brasil Novo está sem prédio escolar e o salão que lá funciona no ensino médio, governador, o corpo de bombeiro reprovou, disse para tirar as pessoas urgentemente para evitar acidente. Então é uma vergonha estadual e o Brasil Novo sofre por falta de um prédio escolar. Queremos um prédio urgente e a reivindicação apresentada pelo nosso sindicato. Em Brasil Novo, são 847 alunos do ensino médio, estão sem aula e sem um prédio adequado para estudarem. O Brasil Novo não tem simplesmente uma estrutura de ensino médio, o Brasil Novo não tem sequer uma escola de ensino médio. Então estamos nos juntando com a Altamira e com demais municípios para podermos mostrar para a sociedade que nós, educação de ensino estadual, estamos realmente indignados com o que está acontecendo. Municípios sem escola, municípios sem professores, municípios sem até livros didáticos. O Brasil Novo realmente passa por um período que não tem nem sequer professores para dar aula. Os professores aderiram à greve no último dia 25 de março. Em Altamira, todas as escolas estaduais aderiram ao movimento. Na pauta de reivindicação, valorização profissional e mais investimentos na educação. Pagamento do piso que ainda não fora pago, retroativo desse piso que não tem a proposta efetiva, portaria de lotação para o ano de 2015 que ainda não foi decidida, essas coisas. Mas é importante dizer que além da pauta econômica, o principal objetivo é melhorar a qualidade. E qualidade é o que? Você tem escolas que funcionem, que não alaguem, que tem ventiladores funcionando, que tem centrais de ar, que tem computadores, coisa que não existe hoje em dia no estado do Pará. É importante dizer que não existe em lugar nenhum. Não é só em Altamira, pode ir no Brasil Novo, pode ir no Vitória do Xingu, Medicilândia, Uruará, lugar nenhum funciona. A nossa escola está passando por reforma hoje, mas em compensação a educação está muito fracassada por esse motivo da greve. Universitários da UEPA, que também está em greve, se juntaram ao movimento. De acordo com o CITEP regional, são cerca de 230 professores que atuam nos oito municípios da região. Ao todo, são aproximadamente 10 mil alunos da rede estadual de ensino. Os docentes também cobram do estado a realização de concurso público. Na nossa região, nós temos cinco municípios que aderiram à greve. No estado do Pará, o todo, nós temos 100 municípios, 144 municípios do estado do Pará. 100 estão com suas atividades de regência em sala de aula paralisadas e aderiram ao movimento de greve. E agora uma boa notícia para quem está em Nadiplente. A partir do dia 28 de abril, acontece o Super Feirão Limpa Nome da Serasa, que vai oferecer descontos que podem chegar em até 95% nas dívidas. Segundo os organizadores, o feirão deve beneficiar cerca de 40% da população adulta do país com mais de 18 anos, que está em Nadiplente. A versão presencial do feirão acontecerá em São Paulo, mas consumidores e Nadiplentes de outras cidades do país poderão participar na versão online para renegociar pendências financeiras e limpar o nome. Durante o Super Feirão, participarão empresas de diferentes setores oferecendo descontos especiais nos débitos. Para participar, basta acessar o site www.serasaconsumidor.com.br E você acompanha ainda nesta edição, alunos em tratamento de saúde, continuam estudos dentro do hospital. SAMU revela prejuízos causados pelos trotes. Pará é um dos destinos preferidos de quem viaja à Amazônia. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de educação. No Pará, Seduc tem um projeto para os estudantes em tratamento de saúde. No Hospital Metropolitano de Belém, funciona um anexo da Escola Barão do Rio Branco. Vamos conhecer como funciona o Classe Hospitalar. Muitos dos atendimentos feitos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência são com crianças que sofreram traumas ou queimaduras. Por conta disso, elas acabam atrasando os seus conteúdos escolares. Com o objetivo de dar continuidade aos estudos dos pacientes, a Seduc realiza o projeto em vários hospitais da região metropolitana de Belém. O projeto Classe Hospitalar tem pouco mais de 10 anos e o principal objetivo é dar continuidade nos estudos mesmo quando os alunos estão em tratamento no hospital. Porque a criança lá no hospital, ela fica no estado de adoecimento, né? Então, naturalmente, dada a condição dela, ela fica triste, fica ociosa, né? E, além disso, a questão do prejuízo na escola, né? Porque a criança passando o tempo fora da escola, essas faltas, naturalmente, vão fazer falta, né? Vai prejudicar o rendimento dela. Então, estando no hospital, na classe hospitalar, ela tem a oportunidade justamente de sanar isso, né? A criança estuda na escola e esse período ela não se prejudica. Quando ela sai daqui, ela tem condições de acompanhar a escola. Porque nós desenvolvemos na classe hospitalar o conteúdo da escola regular. São atendidos cerca de 100 alunos por mês, que vão do ensino fundamental até a educação de jovens e adultos. Para os pacientes mais debilitados e que não podem se deslocar até a sala de aula, é disponibilizado um professor que vai até o leito para passar as atividades. O importante é não deixar nenhum aluno sem os conteúdos escolares. Para os professores que dedicam seu tempo a este tipo de ensino, o trabalho é gratificante. A gente faz um trabalho não só de repassar conteúdos, conhecimento, mas também emocional. Esse lado emocional a gente trabalha muito com os alunos, o lado espiritual também. Haja vista que eles estão no estado de adoecimento e eles precisam não só dos conteúdos que a gente repassa, mas ele precisa, melhor dizendo, ver o professor como um amigo, uma pessoa que está ali também para lhe ajudar. Segundo os professores, o projeto Classe Hospitalar vem mostrando resultados e melhoras no tratamento dos alunos pacientes. Com certeza já foi detectado que muitas crianças se recuperam muito mais rápido quando elas têm as aulas no hospital. Até porque a gente faz atividades diferenciadas, tem festinha de Páscoa, festinha de mães, e todos eles participam muito, é muito legal. Nós somos uma classe diferenciada, a nossa classe é multidisciplinar, é multisseriada. Então nós procuramos fazer todo um atrativo, porque você vê que não é fácil. Você tem uma criança, por exemplo, que está com dor e você atender essa criança no leito, ou seja, na sala de aula. Se você for com atividades muito rotineiras, a tendência dela é rejeitar por conta da dor. Então nós procuramos utilizar atividades atrativas, nós mesmos fazemos o nosso material, nós criamos de acordo com a condição da criança para que ela não sinta e tenha amenizado o seu sofrimento. Na última semana falamos aqui no Nazaré Notícias sobre os prejuízos causados pelos trotes, sejam eles para a área de segurança ou de emergência. No SAMU, por exemplo, cada ligação é levada a sério por se tratar de um serviço essencial para salvar vidas. O problema é que este trabalho é prejudicado por pessoas irresponsáveis. O atendimento do SAMU é assim, feito com paciência para compreender a demanda e orientar as pessoas que estão no local para procederem de forma correta até a chegada dos profissionais que estão na rua. A pessoa liga 192, é uma chamada gratuita, que pode ser feita de qualquer telefone público ou celular, ou telefone residencial. Muitas vezes o paciente ou solicitante não sabe dessa informação, então acaba que às vezes ele não liga porque eu não tenho crédito, pedi para o fulano ligar, meu vizinho ligar, enfim. Ele liga e aí ele cai no telefonista, que a gente chama de time, que é uma pessoa que vai ficar encarregada de pegar o endereço dele todinho, completo, o nome do solicitante e gravar o número de quem está ligando, basicamente isso. O serviço de atendimento móvel de urgência foi criado para atender vítimas de traumas na rua. Hoje, esse atendimento se expandiu. O SAMU foi criado inicialmente, há muitos anos atrás, para atendimentos de rua, que a gente chama de trauma. Então, acidentes automobilísticos em geral, queda, incêndio, afogamento, e aí ao longo do tempo ele foi se expandindo. Hoje a gente atende a serviços de urgência e emergência em rua, em residência também, além de fazer o transporte inter-hospitalar. Mas esse serviço aqui no estado do Pará tem sido prejudicado por demandas que não fazem o perfil do SAMU e acabam ocupando a linha e prejudicando o atendimento de uma emergência. A gente recebe um número de chamadas muito grande de casos que não seria o perfil do SAMU, que seria um caso mais social, às vezes um morador de rua que está incomodando alguém e a pessoa está deitada na frente da casa de alguém e essa pessoa liga, que está se incomodada. Enfim, aí a gente tem que explicar. Então, acaba que ele passa pelo telefonista e pela gente, então ele ocupa uma linha. Então, além da gente não atender outros pacientes, a gente perde esse tempo. Outra dificuldade encontrada pelo SAMU é com relação aos trotes. Das mais de 8 mil ligações recebidas do dia 1º ao dia 13 desse mês, 2.291 foram trotes. Além de se configurar como crime, de acordo com o Código Penal Brasileiro, o trote ocupa uma linha e pode custar uma vida. Durante o dia, nós somos sete tarnas, ou seja, sete telefonistas. Se dois deles ou um deles está ocupado com algum trote, aí uma outra pessoa já deixa de ser atendida. Às vezes o trote é reconhecido aqui, muitas vezes o nosso sistema já tem gravado um número que recebeu várias ligações e foi trote, mas às vezes a gente não identifica. Então, a ligação passa pelo telefonista, pelo TARME, passa pelo médico regulador, a gente envia a ambulância, a ambulância vai para o local e não tem nada. Ou seja, ocupa toda uma equipe, todo um trâmite, toda a ambulância principalmente, que poderia para um caso realmente necessário de urgência, acaba chegando no local e não é, como muitas vezes acontece. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém iniciou a aplicação de inseticida para combater a dengue. A borrifação do inseticida é aplicada nos compartimentos das casas. O trabalho começou ontem pelo bairro da Sacramento. Nesta etapa, a Secretaria de Estado de Saúde Pública avisa o controle dessas endemias, principalmente nos bairros da Sacramento, Pedreira, Marco, Cidade Velha e Guamá, que representam 38% dos casos confirmados de dengue, de janeiro até 13 de abril deste ano. Como as borrifações são realizadas dentro das casas dos moradores, é importante a colaboração da população que reside nestes locais, porque precisam sair do domicílio por pelo menos 25 minutos. E falando em dengue, o Instituto Butantan enviou o pedido formal à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o início da fase 3 de estudos clínicos da vacina que a instituição desenvolve contra a dengue. Esta etapa dos ensaios clínicos envolve testes em humanos em grande escala. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Cerca de 17 mil voluntários participarão da pesquisa. Dois terços receberão as vacinas e um terço o placebo. As vacinas já estão prontas. Se autorizada pelo órgão regulador, a medida vai diminuir o tempo de estudo, permitindo que as vacinas estejam disponíveis à população pelo Sistema Único de Saúde em 2016, sendo que o prazo final para os estudos é 2018. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em dengue, no estado do Amazonas, tiveram uma queda de 57% no primeiro trimestre deste ano. Um total de 2.306 casos foram registrados no estado. Entre as cidades, Manaus apresentou a maior incidência da doença, seguida pelos municípios de Tabatinga e Novo Aripuanã. No primeiro trimestre de 2014, os casos notificados de dengue no estado somaram 5.477. À época, Manaus apresentou 1.808 casos. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, epidemias passadas podem ter contribuído para a redução dos casos vistos, que se crie imunidade à dengue de um mesmo sorotipo. O Brasil registrou quase 7 mil focos de incêndios nos dois primeiros meses de 2015. O estado do Pará aparece na segunda colocação de casos de incêndio florestais, de acordo com uma pesquisa do INPE. A nova pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revela que o estado do Pará aparece na segunda colocação de casos de incêndio, com 833 casos registrados. O número de queimadas é 66% maior do que no mesmo período de 2014. Segundo o INPE, esses números são os maiores já vistos desde 1999, quando foi iniciado o monitoramento de queimadas na Amazônia. Os estados que mais contribuíram com esse aumento foram Mato Grosso, Roraima e Maranhão. Ainda segundo o Instituto, a possível causa para este aumento é a redução na quantidade de chuvas e o aumento nas temperaturas. E agora vamos ver como fica o tempo para amanhã aqui na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é que o tempo se mantém encoberto, com possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 27. Em Bragança, no nordeste do Pará, a previsão é que o tempo se mantém encoberto, com possibilidade de chuva durante a noite. A temperatura mínima varia de 24 graus e a máxima pode chegar a 26. Em Santana, no Amapá, o dia será de chuvisco, com possibilidade de chuva durante a noite. A temperatura varia entre 24 graus e 27. Os eleitores da região metropolitana de Santarém, nos municípios de Belterra e Mojuí dos Campos, terão que passar pelo cadastro biométrico a partir deste ano. A intenção é que o sistema seja usado nas eleições municipais de 2016. A mudança em Santarém começa a valer em julho. Em Belterra e Mojuí dos Campos, o trabalho começa em agosto. Os eleitores terão que procurar o cartório eleitoral para cadastrar as digitais e a assinatura digitalizada. No Pará, somente nove municípios já usam este sistema. O potencial turístico do Pará cresceu e já é um dos destinos preferidos de quem viaja à Amazônia, é o que apontam especialistas no setor. De 2011 a 2014, o número de turistas no estado subiu de 777 mil para quase um milhão de visitantes, o que representa cerca de 40% a mais do que nos anos anteriores. As cidades de Belém e Santarém são as mais procuradas e foram apontadas pela Fundação Getúlio Vargas, o Ministério do Turismo e o SEBRAE, como dois dos 65 destinos indutores de desenvolvimento turístico regional. Os principais fatores para esse aumento é a procura por eventos culturais, a culinária e as riquezas naturais exuberantes da nossa região. A alta no turismo aumentou a arrecadação e a receita no estado e a expectativa é que o Pará se torne o principal destino turístico da Amazônia até 2019. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho